Bom galera, como vocês podem ver, certo? Já fiz a montagem, certo? Vocês podem ver, fiz a montagem novamente. Então, é isso. Essa peça aqui estava com folga, afastando para lá e para cá. Coloquei lá o canudinho no parafuso de cima e no de baixo. Aqui eu deixei a borracha que eu já tinha colocado, não mexi porque está apertado, certo? Para melhorar mais ainda, como eu já ouviu falado, trocando os links, principalmente os links de direção. Perceba, porque você tem a opção de aumentar mais ele, né? Aumentando ele, o que é que vai acontecer? Automaticamente ele vai fechar assim, ó. Se está mais aberto, ele vai fechar, vai deixar reto. E vai fazer com que o cardan fique mais justo, certo? Entre o eixo Do diferencial Focar lá, foca a câmera Entre o eixo do diferencial E o eixo Que vem da Da mesinha da roda, né? Do suporte da roda Então é isso Agora eu vou montar, colocar as rodas Vou fazer um teste ali Fazer umas curvas, rapidinho ver Como vai se comportar Pelo menos a folga da peça Certo? Deixa a câmera focar Pelo menos a folga dessa peça eu consegui tirar Que era o que estava causando O que estava saindo o cardan Para fora, certo? Vou fazer o teste ali E aí E aí E aí E aí Obrigado.